Beleza, cambada? Bom, conforme prometido no meu vídeo passado, hoje está aí no ar, no meu blog, a entrevista com o criador e líder desenvolvedor do editor de vídeo OpenShot, Jonathan Thomas. Bom, eu faço isso também por mais duas razões. Primeiro, porque foi um projeto que foi bem sucedido no Kickstarter. E segundo, que no dia 30, mais ou menos isso, no dia 30 de agosto, foi lançada a versão 2.1 do editor de vídeo OpenShot. Mais uma coisa, hoje vai ao ar a entrevista em português e amanhã vai estar a entrevista em inglês. O link da entrevista vai estar na descrição, porque não foi possível fazer essa entrevista pelo canal, porque ele anda muito ocupado. Então, ele aceitou fazer desde que fosse texto. Então é isso, se vocês quiserem ler a entrevista, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Então é isso, um abraço e... Falou!